Aroudinho, Aroudinho, você ligou lá no hospício? Você viu se tem aí as 20 vagas lá pro pessoal do Ducarlão? Que a galera lá tá doidinha da Silva. E ó, confirma se tem a camisa de força do Pacheco, que esse aí vai tá louco e ainda é bêbado aí. Fala galera, como vocês estão? E aí? E aí? Novo vídeo hoje, olha, final de semana foi agitado, tem bastante coisa pra falar aqui. Vou tentar dar um resumo meio rápido e algumas coisinhas pra gente poder comentar. Foi bem legal esse final de semana. Bom, na sexta-feira teve jogos, né? A gente não fez vídeo nem no sábado nem no domingo. E hoje eu tô fazendo aqui a noite em casa. Então bora lá. Na sexta-feira teve um jogo do verão B, né? O torneio de férias e o bar da bota venceu aí por 2x1 a semi-preto. Beleza? E aí no dia, na sexta-feira, a gente ia fazer o jogo Panteras e Porco Louco. Acabou sendo adiado, né? Infelizmente. Mas vamos falar de uma coisa boa, né? Aproveitando aí pra quem tá falando de Panteras e Porco Louco, falar que hoje é aniversário da esposa do Duda. A Daniela aí faz aniversário. Parabéns, Daniela. Beleza? E falando mais uma coisa aqui de coisa boa. Ó, quando o cara tem moral. Ó, quando o cara tem moral, ó. Ó quem segue, ó. Esse aqui é quando o cara tem moral. E esse aqui é quando o cara tem sorte, ó. Esse aqui o cara tem sorte. O cara tava na hora certa, no lugar certo, ó. Tá vendo aí? Tá tudo dando sorte. Tava do meu lado, bateu uma foto comigo, né? Aí agora, Fabio escreveu dois craques. Nós sabemos quem é o craque aí, né? Sabe muito bem. E outra. Fabio deu um pouco de azar. Se eu fosse mais velho, tivesse nascido, gente, junto ali, ele bateria a falta com a força do Roberto Carlos e o estilo do Petkovic. Mas ele foi bem. Isso aí, grande Fabio. Valeu, Fabio. Bora lá. Então, o Panteras e Porco foi adiado. E aí teve o jogo do Irkos contra a equipe do Pitbull. Foi 2x1 pra equipe do Pitbull de virada. O Alê abriu o placar. O Alê da Cimar Eletrônica lá, TV Fuji. Num jute de longe. O goleiro meio que aceitou também um pouco. E depois o Pitbull virou com o gol do Oscar e o passe do Vitor. Esse gol do Oscar aí, eu costumo dizer que foi um gol falado. Sabe por quê? O Vitor dominou a bola no meio de campo. E a gente que é meia, a gente fica esperando, né? O atacante, ele às vezes tem uma brecha gigante. O atacante não vai. Você fica olhando pro cara. Aí o Vitor pegou e gritou de trás do meio de campo lá do Novela. Falou, vai Oscar! E lançou a bola no Oscar. O Oscar invadiu e deu na cabeçada, na saída do goleiro. 1x1 no placar. Mas no meio do jogo lá, o Zanotto fez o segundo gol pra equipe do Pitbull. O Zanotto aí desencantando com assistência do Bilha. Beleza? E também tivemos lá Racing vs. ITP pela categoria Master A. Ah, detalhe, né? Esses três jogos que eu comentei aqui. Tanto Panteras, Irkos e agora o Racing. São todas as categorias Master A na sexta-feira, tá bom? E o Racing deu um chocolate aí 5x1 pra cima do ITP. ITP aqui, se eu não me engano, é um time que pegou a quebra do chá de boda, né? Eles se dividiram. Aí o Kamata, inclusive, joga no ITP. Se não me engano, foi ele que marcou esse gol. Bom, vamos pro sábado. Aí sábado eu tenho umas categorias aqui. Por exemplo, All Star. O Beja Flor fez 0x0 contra o Enóis. O All Star aqui, Chicago Bulls. Perdeu por 2x1 pra equipe do Barcanas, Renegados, né? Tudo no sábado desses jogos. Aí tem a categoria Superstar aqui, ó. E conta Fisco, 0x0 contra a equipe do Pitbull. Seniorá. Moleque Travesso empatou também 0x0 com o Pitbull. Falam que esse moleque Travesso é um time extremamente forte aqui. O Pitbull conseguiu um empate, hein? E pra categoria Seniorar também, aí o Racing deu um chocolate no Vasquinho. 5x1. Beleza? Aí agora teve um jogo aqui, ó. No Master B. Resultado expressivo também. Esquadrão. 7x2. Em cima do Pitbull. Foi no Novela esse jogo, às 3h20 da tarde. A equipe do Doideira aqui transmitiu a partida. E tivemos aí um... Não foi nem um hat-trick, né? Foi um hat-for. Foi 7x2. E o Douglas marcou 4 gols. O Dom Klaus marcou 2. E o Rai marcou um gol. O Rai aí, goleiro atacante, marcou um gol logo no comecinho. Com 30 segundos de jogo. E pra descontar pro Pitbull, cabelinho a rebola. Lembrando aí que o jogo tava disputado aí no segundo tempo. No final, aí do meio pro final. Foi onde o Esquadrão fez o gol. O Pitbull começou a sair, se perdeu. E tomou o chocolate. Beleza? Bom, e após esse jogo aí do Esquadrão e Pitbull pelo Master B, tivemos a categoria Veterano. Aí no Veterano, o Porco Louco e o do Carlão se enfrentaram. E o do Carlão venceu a partida aí pro 1x0. É isso aí. Foi um gol do Ninares com o passe do Pacheco. E falando em Pacheco, em Porco Louco e do Carlão. Teve uma zoeira lá. Na hora do jogo, os ânimos deram uma esquentada ali com o Alisson e a torcida do Porco Louco. Rolando. É, sempre tem isso, né? A galera vai lá pra assistir. A torcida do Porco tá sempre presente também. Tem umas equipes aí que suas torcidas estão sempre por lá. E aí já tinha dado ali uma confusãozinha, mas nada assim, né? Demais. Só que depois o do Carlão acabou fazendo uma brincadeira, uma brincadeira geral, né? Com todo mundo, claro. Vou mostrar aqui pra vocês desse separado. Mas o que aconteceu? Um dos jogadores lá fez uma montagem com relação a tabela. Eles já estavam brincando, né? O do Carlão. Eles estavam colocando tipo, segue o líder, não sei o que, né? E, pô, eles fizeram uma montagem muito legal, né? Sei que a galera às vezes não gosta muito, mas, meu, ficou demais aqui. A montagem deles. Vou mostrar pra vocês e a gente comenta, tá bom? Ó. Quem fez a postagem foi o senhor Pachecana, tá vendo? Postou isso aqui. Ele me mostrou o celular dele lá na hora. Realmente a tela do celular não dava pra ver. Essa montagem, na teoria, não poderia ter sido vazada. Essa montagem era mais pra eles. Porque aqui é o seguinte. O que tem nessa montagem aqui? Pra quem aí pegou o vídeo pra dar uma olhadinha. Então, o do Carlão tá líder. Líder do campeonato aqui com seis pontos. Raça em segundo lugar. Já era pra ser invertido, já não era. Terceiro colocado é o Panteras. Eles não falaram nada. Quarto colocado, o time não é o Irkus. É o Bernardo Tartaro, né? Bernardo que jogou aí contra... Bernardo jogou contra a equipe de esquadrão. Foi 3x2 Bernardo. E aí, ó. Teve aqui, ó. Toca do Traca. Eles escreveram aqui na frente. Deu sorte. Deu sorte. Toca do Traca. Porque foi um jogo com 1x0 em cima do Carlão. E o jogo poderia ter sido 1x0 pra qualquer lado, né? Inclusive, também jogo do Irkus. Esquadrão foi 3x2 Bernardo, né? Bernardo contra o Esquadrão. Mas o Esquadrão perdeu o gol ali. Contra o Porco. O Esquadrão perdeu muitos gols. Também perdeu por 1x0. O campeonato, sabe o que é legal? O campeonato tá bem disputado. Ninguém tá... Tá tendo, assim, aquele chocolate toda hora. Que você já sabe que vai se classificar. Você não sabe. Claro, tem alguns times que estão ali. O Racing tá um pouco acima. Mas é bom o campeonato ser disputado. É isso que vale pra todos os times poderem... A gente jogar um campeonato e todo mundo ali não ficar... Tipo, que nem um brasileirão. Que você não sabe quem vai vencer, né? Bom, deixa eu continuar aqui. Aí, tudo nosso, eles não escreveram nada. Aí, no Porco Louca, eles escreveram o CPF na nota. Deram uma zoada. Que eu acho que já faz o terceiro ano. Pelo que me falaram, tá? Não busquei esses dados perfeitos, mas... Parece que é o terceiro ano seguido que o Ducarlão não perde pro Porco. Empatou. Aí, venceu ano passado e venceu esse ano. Isso que você pede na nota aqui numa brincadeira, claro. A galera do Porco não gostou muito. Mas, meu, é uma zoeira. O Ducarlão tá 11 anos aí. Se classificou pela primeira vez ano passado. Bom, segue, né? É, temos aqui, ó. Pitbull não colocaram nada. Esquadrão escrevendo na frente. Próxima vítima vai ser o próximo jogo aí do Carlão Esquadrão. Aí, sua mãe. Eles não colocaram nada. E... Os porcarias se escrevem assim. Matamos. Matamos os porcarias. Eles venceram a partida. Tá bom? É, defesa menos vazada. Eu acho que... Acho que é deles mesmo, pra falar a verdade. E os artilheiros aqui do Racing é o... É o Rato e o Bernardo Tartal. Lembrando que isso aqui foi... Soltaram isso aqui antes do fim das rodadas também e tudo mais. Mas foi divertido e tá dando pra... Tá dando pra zoar. Estão dizendo aí que o Ronald que soltou isso aqui pra poder tirar o Pacheco do Ducarlão, hein? Ê, maravilha. Ronald, quer tirar o Pacheco de lá? É difícil, hein, meu? Pacheco é complicado pra tirar de lá. Nem oferecendo muito álcool pra ele, ele não sai. Bom, vamos voltar aqui a comentar os resultados, mas... Só pela zoeira aí, foi interessante. Mas aí temos aqui, né, pela categoria principal, tiveram três jogos. Tá bom? Foi Ircos 2x0 em cima dos porcaria. AFA, sua mãe, meteu 6x0 no Pitbull. E o Toca do Traca principal fez 4x0 no Meninos do Alê. Meninos do Alê aí que tava surpreendendo todo mundo. Mas agora tomaram esse chocolate do Toca. Claudião aí, conversei com ele, jogou o Claudião. E falou que o goleiro se machucou, não sei o que aí e tudo mais. Mas não adianta, afinou e tomou chocolate. Vem essa de goleira fina. Vai. Chega, acabou o sábado. Agora é domingo, galera. Domingão, categoria All Star. Logo cedinho, né, às 8 horas. Tem lá, Jacaré ganhou de 2x0 de conta fisco. Pela cadeira de All Star. Também o Invictus empatou 0x0 contigão. Pelo Superstar, o Jacaré perdeu da banda do Peru. Olha, a banda do Peru, tudo bem? É uma categoria aí que a galera que acompanha mais o nosso canal aqui não tá tão ligada, né? A Superstar aí. Mas a banda do Peru eu tive montado pela essa banda do Peru aí. Pela galera que faz assim, toca aí no carnaval e pá, pá, pá. E eles montaram um time sem conceito nenhum assim pra ganhar. O negócio deles é brincar mesmo. E eles conseguiram uma vitória. O Doideira já transmitiu um jogo deles já. O Aroldinho dormiu durante a partida e ele tava filmando. 2x1 então, banda do Peru em cima do Jacaré. Bem legal. Masterano, sua mãe, fez 2x0 em cima do Pitbull. E agora já a categoria veterano. E a categoria veterano, os porcaria perdendo de 3x0 pro Racine. O Racine fez os gols aí. Rato, Geller e o Rafa. O Rafa parece que fez um golaço de longe. O pessoal tava até comentando aí que foi um baita golaço. Então tô fazendo esse comentário aqui, hein? Rafa, meu parceiro, meu primo, Rafa. E tão dizendo que na verdade esse jogo poderia ter sido 5x0 com 2 gols de Dodô e 3 de Andrezinho. O Andrezinho, o melhor lateral do Aramaçã. E, bom, pelo porcarias aí. Eu tava dando uma conversada com o Ledir. O Ledir não jogou, tá machucado. E o Ferrari, infelizmente, aí teve um apendicite. Ele que é um dos melhores jogadores dos porcarias. Claro que tem vários jogadores bons lá. Mas o Ferrari da minha época, quando jogava no clube, joga muito. Ferrari, melhoras pra você aí. Não sei se você vai ver esse vídeo ou não. Mas se a galera tiver, corta esse pedacinho e manda lá pra ele. Melhoras pro cara. Bom, aí teve um jogo no domingo. Doideira transmitiu esse jogo. Que foi Toca do Traca e Tudo Nosso. Um jogo muito esperado, né? O Toca do Traca foi... A gente até brincou lá. O China, pai do Ale, fica... Fica bravo, não, né? Brincou comigo também. Falando que é... Não gostei que você falou que o Toca era finado toca, né? Quando eu fiz a brincadeira, né? Devido à perda de jogadores, né? Perderam 19 jogadores aí pra equipe do Tudo Nosso. É... Acho que na verdade só o Betinho que não foi pro Tudo Nosso. Ele foi pro Racing. Mas bom... Então eles perderam muitos jogadores. Teve que se reformular. Então era um jogo aí que ninguém queria perder. E a equipe do Toca do Traca abriu o placar com o Ale. O Ale ali, o Didi, né? Vocês chamam ele de pisca. Fez um gol, matou a bola no peito na área e chumbou pra cima do Jaca. O Jaca não conseguiu pegar a bola. Fraco o Jaca também, né? No gol, né? Fraco. Eu matava essa bola no peito e saia jogando. Zoeira. Foi um golaço do Ale. Ele deu um chumbo, não teve jeito. Mas o Tudo Nosso, o time muito forte, reagiu, né? O Tudo Nosso lá fez o primeiro gol com o Chula. Na minha opinião, um pouco de falha de marcação na área do Toca ali. Aí saiu o gol do Chula. E depois o Dente, né? O Renézinho mandou um bago de longe e pegou o goleiro Robson de surpresa. Se foi falha ou não, aí vocês vão ter que conferir. Porque foi uma distância, um chute ali totalmente despretensioso. E acabou encobrindo aí o goleiro, né? Então também no jogo do Toca teve uma confusão lá. Uma galera, alguém gritou lá do Tudo Nosso, chupa Juca. E o Juca não leva muito desaforo pra casa também. Ficou bravo. E falou que os caras ganharam ali, mas iam afinar pro Panteras. Iam cair fora. Bom, resenhas do futebol, galera. Se o nosso ficou brava também. E a gente passou... Eu e o Haroldinho, a gente costuma, né? Termina os jogos, a gente vai, conversa com um pássaro no churrasco. Nossa, pra quem não sabe aí as filmagens que a gente faz, Mas no contrato tem o seguinte, tem churrasco depois do jogo, eu e o Haroldinho vamos e é free. Esse é acordo isso aí. Não é, não tô zoando. É assim mesmo. Quem já fez o Mágico Doideira sabe como é. E aí a gente passou pra trocar ideia, tanto o pessoal do Toca, quanto o pessoal do Tudo Nosso lá. E meu, eu tava conversando com o Michael. E aí o Michael falou assim pra mim, né? Ela anota os nomes da galera, e aí eu coloco o tipo assim, o Michael pra mim lembrar que um é Michel e o outro é Michael. Aí eu escrevo Michael Jackson na frente pra mim lembrar a pronúncia do nome dele. Então eu falo, Michael Jackson. E aí ele chegou em mim ontem, a gente nunca tinha conversado assim, Aí ele falou, não, meu nome não é Michael. Meu nome é Michael. Aí eu falei pra ele, não, mas porra, a pronúncia é essa. Aí ele falou, não, então você tá errado. A pronúncia é Michael. Claro, ele tá certo, né? Nome próprio, você chama do jeito que você quiser. E é Michael. Então nos próximos jogos aí será o Michael Jackson. Michael, de verdade aí, velho, valeu. Um abraço pra você, foi muito legal a gente trocar uma ideia. Às vezes o que a pessoa olha e fala, pô, esse cara aí jogou fora, né? Pra quem não sabe, o Michael jogou no Palmeiras, jogou no Santos, jogou no Flamengo, né? E a gente trocou uma ideia lá. E até perguntei pra ele, falei, meu, quem foi o melhor jogador que você já jogou junto? E ele comentou que foi o Petkovic, né? Um monstro aí, o Petkovic. E ele até comentou uma coisa que aconteceu com o Adriano, né? O Adriano Imperador. O Michael tava bem, tava melhor que ele. O Adriano Imperador comentou com o técnico pra deixar o Michael jogar. Então, bem legal a história do futebol. Pra quem às vezes acha que o Imperador também é um cara... Né? Você pensa, o cara não é humilde e tudo mais. O cara foi humilde ali. E, meu, o Perrella, velho. O Perrella que é amigo do Michael desde 1996. Ele tava lá com os caras no churrasco, a gente trocou uma ideia. Eu acho legal comentar sobre isso. Perrella já jogou bola. Esse Perrella que vocês conhecem aí, provavelmente esqueceu que é jogar bola. Mas em 96 jogou no Santos André e jogaram uns aninhos juntos aí. Ele e o Michael, né? Tudo nosso tem alguns jogadores lá. Lobinho também jogou pelo Palmeiras, né? Porque o Wagner Love e tudo mais. Lobinho era pra ser um monstro também do futebol no clube. E tem vários. O maior, provavelmente, é o Fabre, né? Depois de mim. Que bom, galera. Pra finalizar aqui a zoeira. Foi bem legal esse final de semana. Acho que o campeonato vai passando. É claro, a gente acaba comentando mais do veterano. Porque eu jogo no veterano. As resenhas são mais do veterano. Esse vídeo tá muito longo, mas... Achei que foi bem legal. É da hora contar essas vitórias pra vocês. Eu tenho alguns planos aí de fazer alguns vídeos também de histórias da galera. Bom, e a gente vai se falando por aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos esperar as próximas rodadas. Não vejo a hora. Tá bom? Valeu, galera. Nós somos o Doideira Produções. Se inscreve no nosso canal lá. Não esquece. Um abraço.